O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está no Saber Direito Aula. E esse é o nosso último encontro. Tivemos a oportunidade de falar sobre diversos aspectos de crimes contra o patrimônio. Desde disposições gerais, no primeiro bloco, passando por crimes de furto, roubo e estelionato, correspondente aos blocos 2, 3 e 4, respectivamente. Nesse bloco, falaremos sobre o delito de receptação e também sobre o delito de apropriação indébita. E agora, apropriação indébita previdenciária, artigo 68 e 168A do Código Penal. Vamos começar por receptação. Receptação está no artigo 180 do Código Penal. É o último dos crimes contra o patrimônio, lá no 180. Por quê? Por que o último dos crimes contra o patrimônio? Eu costumo dizer que ele é o pai e a mãe de todos os demais crimes contra o patrimônio. O criminoso a quem mais se deve temer nessa categoria é o receptador. Explico. O sujeito que furta um celular, ele por acaso é colecionador de celular? Não. O sujeito que furta um celular, ele por acaso se alimenta com aquele celular? Ele consome o celular como destinatário final? Não. Então, para que ele furta um celular? Ele nem coleciona celular e nem come o celular. Ele furta para quê? Ele furta para revender. E aí existe aquele que compra. E o sujeito que adquire produto de crime é o receptador. Então, o destinatário final dos crimes contra o patrimônio é o receptador. É o receptador que vai adquirir, é o receptador que vai receber, que vai transportar e assim por diante os crimes contra o patrimônio. Por isso que a gente costuma dizer que, na seara policial, quando se quer diminuir a quantidade de furtos, de roubos, de estalionatos existentes em uma dada comunidade, a delegacia que deve receber o maior incentivo e o maior número de premiações é a delegacia de combate à receptação. Porque combatendo o receptador, você diminui carga roubada em estrada. Combatendo o receptador, você diminui roubo de carro em cidade, roubo de moto em cidade e assim por diante. Então, é um crime que diretamente manda nos demais crimes. E, quando a gente analisa esse artigo 180, a gente vê que a receptação é literalmente uma fria. É uma fria, não pela pena, mas pela quantidade de verbos que existem no artigo 180. Eu costumo dizer que a receptação é uma fria, uma fria do ártico. Ártico é um local bem frio, né? Então, você pensa, ártico, A de adquirir, R de receber, T de transportar, C de conduzir, O de ocultar. Produto que sabe ser produto de crime. Ou, tu pulou o I, Rodrigo, pulei não, calma, vem agora. Ou influir para que terceiro de boa fera adquira, receba o oculto. Daí, se falar em ártico, adquirir, receber, conduzir, transportar, ocultar ou influir. São os vários verbos que compõem o crime de receptação. Esses vários verbos fazem com que a gente classifique a receptação em dois grandes grupos. A primeira antes da partícula O e depois da partícula O. Então, eu tenho adquirir, receber, conduzir, transportar ou ocultar. Isso se chama de receptação própria. E uma outra chamada de influir. Essa se chama receptação imprópria. Essa diferença é boa, ela é salutar, porque mostra características distintas da receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar costuma ser crime material, consumando-se respectivamente, conforme aquisição, recebimento, transporte, etc. Ao passo em que o influir, que gera a receptação imprópria, é tipicamente um crime formal. Tipicamente um crime formal. Ou seja, o crime se consumará com a simples influência. Pouco importando se o sujeito influenciado efetivamente adquiriu, recebeu ou ocultou produto de crime. Então, repare. A receptação própria é material, ao passo em que a receptação imprópria é crime formal. E isso reflete diretamente na consumação. Bom, alguns aspectos sobre o delito de receptação devem ser ressaltados, devem ser detalhados. O primeiro deles é receptação admite tentativa. Bom, a admissibilidade ou não da tentativa, bem como características e classificações do crime, vai depender do verbo. A receptação própria normalmente admite tentativa. Eu posso tentar adquirir e ser impedido por força-lei à minha vontade. Eu posso tentar transportar e ser impedido por força-lei à minha vontade. Mas a receptação imprópria, não. Normalmente, não admite a tentativa. Porque ele influir é ato unisubsistente. Lembra de uni que nós falamos em outros blocos? Uni, o unicórnio de caverna do dragão. Lembra aquele branquinho, chatinho? Uni, uni, pega uni. Uni subsistente se realiza em um só ato. Se se realiza em um só ato, não tem como fracionar. Essa história de crime praticado em um só ato me lembra um aluno que eu estava dizendo que os crimes unisubsistentes não admitem tentativa. Aí eu disse, por exemplo, chamar alguém por um nome feio, injuriar alguém. Fuloninho, você era um bestão. Você é um corno, fuloninho. Você não tem como dividir esse ato em vários atos. Então, um crime de injúria dificilmente é um crime que admite tentativa, porque é um só ato. Aí ele virou para mim e disse, mas e se o sujeito for gago e ficar, fuloninho, tu és um cor, um cor, um cor, um cor. Aí você diz, um coronel. Você completa e muda o crime, não vai falar em tentativa. Brincadeira à parte, com exceção do gago, é um tipo de crime que só admite tentativa se ele for praticado na modalidade escrita. Porque aí sim eu posso escrever uma carta endereçada ao Câmera 1 para o Câmera 1 fazer chegar até o Câmera 3. E no meio do caminho tem que passar necessariamente pelo Câmera 2 e o Câmera 2 rasga. Isso pode existir. Isso aí poderia existir. Aí você vai ter, excepcionalmente, um crime que nasce unisubsistente e que se torna plurissubsistente devido à técnica pela qual ele foi realizado. Na mesma linha de raciocínio, voltando à receptação, a influência costuma ser um ato único, né? Ó, compra isso aí. Mas se a influência for feita por escrito, de escrever uma carta influenciando alguém de boa fera a comprar um produto de crime, pode ser que essa carta seja interceptada sim e que uma vez interceptada, existe uma tentativa de receptação imprópria. Não é o comum, admite-se em tese, portanto, admissibilidade em tese. Outro aspecto curioso que se trata dentro do tema receptação é, é um crime instantâneo ou permanente? Depende do verbo. Aí você vai ter uma subvisão verbo a verbo mesmo. Adquirir é um crime instantâneo. No momento em que você adquire, o crime se consuma. Receber é instantâneo. No momento em que você recebe, é um ato instantâneo. O crime se consuma. Agora, transportar, conduzir e ocultar é permanente. Enquanto eu estiver transportando, o crime estará acontecendo. Enquanto eu estiver conduzindo, o crime estará acontecendo. Enquanto eu estiver ocultando, o crime estará acontecendo. Aí é um crime permanente. Influir, lá na receptação imprópria, é um crime instantâneo também. Aí você diz, e qual é a relevância de a gente separar entre crime permanente e crime instantâneo? Nesse caso, a relevância vai ser a possibilidade da prisão em flagrante. O sujeito que adquiriu um produto de crime, consumou aquele crime, consumou aquela receptação naquele instante. Eu poderia prender ele em flagrante ali. Mas o sujeito que transporta um produto de crime, enquanto esse transporte estiver ocorrendo, o crime estará acontecendo no gerúndio. Então, imagine um sujeito que ele está transportando um carro roubado de São Paulo até Pernambuco. Enquanto ele estiver em ato de transporte, o crime está no gerúndio acontecendo. Então, a prisão em flagrante pode ocorrer em qualquer momento. Então, existe uma vantagem prática em considerar um crime como permanente para fins processuais, para fins de prisão cautelar. Dentro dos verbos, quais são as diferenças? Adquirir é comprar, permutar por dinheiro. Alinhar em troca de uma contraprestação em valor. Receber é ter para si sem ter que pagar nada. Você recebe de presente de Natal um CD pirata. Então, você está recebendo um produto de crime, você está receptando. Então, Papai Noel lhe deu um presente e você que recebeu vai ser um receptador de um presente natalino. Transportar é levar de um canto ao outro longe do corpo, no porta-malas do carro, no bagageiro do ônibus, na mala do avião. Vamos chamar avião de mala, na mala do avião. Ponto. Conduzir é levar de um canto ao outro junto ao corpo, no bolso, na mochila, uma pochete. Sei que ainda se usa pochete, mas bota lá na pochete. Isso aí seria conduzir. E ocultar é sinônimo de esconder. Ocultar é esconder o produto. E o que é que o sujeito está ocultando? O que é que o sujeito está transportando? O que é que o sujeito está adquirindo? Ele está adquirindo produto de crime. E quando a gente fala em produto de crime, alguns detalhes são relevantes, alguns aspectos vão ser bem curiosos. Primeiro, o que é crime? Ah, Rodrigo, tu vai voltar à parte geral do Código Penal para definir o que é crime nessa altura do campeonato? Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não é isso que eu quero fazer, não. Na verdade, quero desenvolver um outro raciocínio. É porque as infrações penais, ou seja, as violações ao direito penal, costumam ser classificadas em dois grandes grupos. Crime e contravenção penal. Receptar é adquirir, receber, transportar produto de crime e não produto de contravenção penal. Então, que isso fique claro. Meu tio tem uma banca de jogo do bicho. Meu tio comprou um presente de Natal para mim e me deu. Me deu um carro zero. Ele é bicheira, é riquíssimo e me deu um carro zero. Eu sei que aquele carro zero é produto de contravenções penais. Se eu receber o carro zero, eu sou receptador? Não. Porque é produto de uma contravenção penal e não produto de um crime. Por outro lado, crimes ou contravenções penais, espécies do gênero infrações penais, fazem parte de um outro roteiro envolvendo personagens. Rodrigo, tem hora que tu fala que eu dou uma planada. O que eu quero dizer é o seguinte, preste atenção. Se por acaso, um sujeito, o câmera 2, até então livre das brincadeiras, um câmera 2, um sujeito maior de 18 anos de idade, que goza de saúde mental, se esse sujeito resolve praticar um crime de homicídio matando o câmera 1, aquele que tirou a roupa até pouco tempo atrás, esse sujeito, o câmera 2, vai praticar um crime. Ele praticou um fato típico, ele vai praticar um fato antijurídico e ele é um agente culpável. Você faz a triangulação pela teoria analítica tripartida do crime e diz, é crime. E ele sofre uma pena. Agora, cogite que o câmera 2 tivesse 15 anos de idade e ele matou o câmera 1. Aí tu não chama mais isso de crime. Tu vai dizer que ele praticou um fato típico, tu vai dizer que ele praticou um fato antijurídico, mas que por ele não ser um agente culpável, que por ele não ter imputabilidade penal, por ele ser menor de idade, então ele não pratica crime. Ele pratica um ato infracional assemelhado a crime. É um ato infracional assemelhado a um homicídio. E se ele tivesse furtado, seria um ato infracional assemelhado ao furto. E se ele tivesse roubado, seria um ato infracional assemelhado ao roubo. E se ele tivesse estuprado, seria um ato infracional assemelhado ao estupro. Eu não estou dizendo que o rapaz ia ser estuprado, não. Estou explicando ato infracional. Na mesma linha de raciocínio, se o câmera 2 fosse doente mental, e aí o sujeito na qualidade de doente mental matou o câmera 1. Eu também não digo que ele praticou um crime. Doente mental não pratica crime. Doente mental pratica injusto penal. Então, ele praticou um injusto penal assemelhado a um homicídio. E se fosse um furto? Um injusto penal assemelhado a um furto. E se fosse um roubo? Um injusto penal assemelhado a um roubo. Então, em verdade, o que nós temos são crimes, atos infracionais e injustos penais. Só que é um ato infracional praticado por menores de idade, assemelhados ao crime. São tratados como se fossem crimes para os aspectos de receptação. Injusto penal assemelhado a crime para fins do aspecto de receptação. Onde eu quero chegar com isso? Suponha que um jovem de 15 anos de idade furtou um celular. E eu compro o celular furtado. Eu pratiquei receptação? Pratiquei. Porque é um ato infracional assemelhado a crime. Se fosse um ato infracional assemelhado a contravenção penal, eu não teria praticado receptação. Percebeu a sutileza? Mas como é um ato infracional assemelhado a crime, então, aquele que adquirir esse produto pratica sim receptação. Na mesma linha, o doente mental subtraiu um celular. Eu adquiri o celular, eu pratiquei receptação. Porque é um injusto penal assemelhado a um crime. Se fosse um injusto penal assemelhado a uma contravenção, não seria crime de receptação. Mas como foi assemelhado ao crime, é sim delito de receptação. Esse entendimento, inclusive, é expresso, ou pelo menos pode ser encontrado no Código Penal, quando se diz que existe receptação, mesmo que impunível ou desconhecido o autor do crime do qual proveio a coisa. Então, não me importa saber quem furtou, nem se ele está vivo, nem se esse furto prescreveu ou não. O que me interessa é comprovar que o celular que eu adquiri é fruto de um furto. Aí sim, eu digo que houve uma receptação. Pouco me importa quem furtou, se está vivo, se prescreveu ou qualquer outro aspecto desse gênero. Ponto. Vamos chamar uma pergunta dos nossos telespectadores? Professor, meu nome é Cristiano Bué, aluno da veterinária aqui na UNB. E eu queria saber se uma pessoa que recebe ou adquire produto de crime sem conhecimento pratica crime? Pratica. Eu sei que isso pode chocar muitas pessoas, mas a resposta é sim. Pratica. Desde que, e aí vem um desde que para facilitar ou para piorar a nossa vida, né? Mas desde que ele devesse conhecer que se tratava de produto de crime. Entendi não, Rodrigo. Repare, são coisas absolutamente distintas. Uma coisa é eu ir no Carrefour, comprar um computador e descobrir que aquele computador lá do Carrefour é fruto de uma mercadoria de carga roubada. Tinha eu como saber que um grande supermercado estava vendendo produto de carga roubada? Não. Então, nesse caso, eu não respondo por crime nenhum. Aplicação direta da figura do erro de tipo, artigo 20 lá do Código Penal. Ponto. Outra coisa, absolutamente diferente, é eu dever desconfiar que aquele produto é produto de crime pela desproporção entre valor e preço do produto ou pelas condições de quem a oferece. Então, lá no Mercado Livre ou em qualquer outro site de compras, estão vendendo um iPhone 14, a nova geração do iPhone, muito adiante do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, estão vendendo um iPhone 14 que em qualquer loja custa 10 mil reais, estão vendendo por mil. Bom, de duas, uma. Ou isso é fruto de contrabando, ou isso é fruto de carga roubada, ou isso não é um iPhone 15. Isso não é um iPhone 15, é qualquer outro iPhone. Eu devia desconfiar que se tratava de produto de crime porque há uma desproporção muito grande na relação valor e preço. Ou então, pelas condições de quem a oferece, um sujeito de bigode ralo, camisa aberta até a altura do umbigo, cordão de ouro largo no pescoço, dizendo, lá garantia, sou idiota. Você deve desconfiar que o produto que vende desse sujeito não é exatamente um produto lícito. E, nesse caso, há que se falar em receptação culposa. A chamada receptação culposa prevista no artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal. Quer dizer, Rodrigo, que a receptação admite a forma culposa? Admite. Quando não há uma proporção na relação valor-preço ou conforme as condições de quem a oferece. Eu queria analisar alguns aspectos sobre o crime de receptação agora. Eu queria dar uma espécie de ponto aqui. tem receptação culposa, ela existe. E eu queria ir para outro aspecto que tangencia, mas que não é igual. É o seguinte. Falamos que o crime de receptação admite diversos verbos. Aquela figura lá do Ártico, a fria do Ártico. E, entre os verbos, um deles era ocultar. Isso quer dizer o seguinte. Presta atenção. Presta atenção que isso é muito relevante. Se eu chego na casa do Câmera 1 e chego lá, toque, 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 quem é? Rapaz, sou eu aquele sujeito que foi gravar uma aula lá na TV Justiça, você está lembrado à toa, mas está se fazendo o que aqui? Não, é o seguinte, Câmera 1. Eu acabei de assaltar um coletivo e tenho aqui bolsas, celulares e carteiras de diversas pessoas. Deixa eu ocultar na tua casa, olha que proposta, deixa eu ocultar o produto desse crime na tua casa que amanhã eu passo aqui e pego. Ah, por que você vai fazer isso? Não, porque é mais jogo, porque se eu estiver andando com esses objetos no meio da rua, a polícia poderá me prender, inclusive em flagrante delito, no chamado flagrante presumido, pois aquele que é encontrado com objetos, armas, papéis, logo após a infração, de modo que se faça presumir, ter sido ele o autor do crime, está preso. O crime que ele estaria praticando é uma típica receptação, receptação própria na modalidade de ocultar. Mas esse delito não pode ser confundido com o outro, que se baseia no seguinte roteiro. Eu chego para o Câmera 3 e digo, toque, 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 toque. Câmera 3, o que foi, rapaz? Está louco? Está fazendo o que na minha casa? Rapaz, eu acabei de passar ali pela esplanada. Tinha um grupo de estudantes manifestando a respeito de alguma coisa na vida e eu assaltei todo mundo, peguei celular, bolsa e carteira. Foi mesmo, foi. Deixa eu ocultar na tua casa. Aí ele diz, mas para quê? Não, porque eu não posso andar com isso. Lembra daquela história do flagrante presumido? Eu não posso. Ah, tá bom, então deixa aqui em casa. Mas amanhã, cedinho, passa e pegue. Aí ele vira para mim e diz assim, não, mas, mas, passe cedo e pegue. Eu disse, não, vou passar, mas você quer algum desses objetos para você? Aí o Câmera 3 diz, não, não quero nada para mim. Eu vou fazer isso única e exclusivamente em relação à amizade que a gente tem. Eu não quero um centavo, eu não quero, eu quero que você passe pouco tempo com esses objetos em minha casa e tire daqui. Repare agora que o Câmera 3 não lucrou com essa ocultação. A finalidade dele foi beneficiar o criminoso em nítido detrimento da administração da justiça. O fim era dificultar a investigação, a captura do criminoso e não obter lucro ocultando produto de crime de outra pessoa. Nesse caso, não há que se falar em receptação. Nesse caso, fala-se em favorecimento real. Artigo 349 do Código Penal, lá na parte, no finalzinho do Código Penal, lá na parte dos crimes contra a administração pública. Então, Rodrigo, qual é a diferença entre um delito de receptação na modalidade ocultar de um delito de favorecimento real que também implica em ocultar? O lucro. Aquele que oculta no crime de receptação lucra com essa ocultação. Aquele que oculta no crime de favorecimento real não lucra com essa ocultação. Daí se diferenciando o instituto do outro. Ok? Ponto. Outro aspecto que eu acho relevante a gente registrar em teu caderninho. Existe concurso de pessoas entre o receptador e o autor do crime originário? Rodrigo, eu nem entendi a pergunta. Como é que eu vou responder essa pergunta se eu nem entendi? Então, vamos por partes. É assim. Eu chego para o câmera 1 e digo, toque, toque, toque. Deixa eu guardar os objetos na tua casa. Aí ele diz, guarda, mas eu quero pegar uns três para mim. Nós somos co-autores? Nós somos colaboradores do mesmo crime? O receptador e quem roubou são co-autores? A resposta é não. Eles não são e nem podem ser. Não são e nem podem ser. Entendi, não, Rodrigo. Repare só. Eu sou um colecionador de artes. Aí eu chego para o João e digo assim, João, tu não és um ladrão profissional. Sou. Eu quero que você vá na casa do câmera 2, um sujeito riquíssimo, vá lá na casa dele e subtraia duas obras de arte que ele tem pendurado nas paredes e me traga que eu lhe dou uma boa comissão. Nesse caso, haverá um concurso de pessoas num crime de furto. Não há que se falar em receptação. A receptação implica na ausência de liame entre o crime originário, furto, roubo, estelionato ou qualquer outro e a receptação consequente. Porque se houvesse concurso entre o crime originário e aquele que adquiriu, ambos seriam coautores do crime originário. A receptação sumiria de mapa. Então, se quem compra e quem furta são coautores, são colegas, combinaram furto, na verdade, eu tenho um crime único de furto e não um crime de furto somado a um crime de receptação. Capite? Vem para cá para a gente ir desenvolvendo outros raciocínios vinculados ao delito de receptação. Entre elas, algumas hipóteses que eu queria analisar com os senhores. Hipóteses que versam sobre a correlação receptação própria, receptação imprópria e outros crimes. Hipótese 1. Era uma vez o sujeito que chega em uma feira de trocas. Feira de trocas, eu não sei se o meu telespectador entende, mas é aquela feira onde os sujeitos praticam crimes e levam os objetos furtados, roubados, lá para a feira de trocas. Enfim, e aí a gente chama de feira de trocas, mas na verdade é uma grande feira de muambas e de produtos provenientes de crime. Aí o sujeito chega lá na feira, tem um monte de celular furtado, alguns roubados, alguns melados de sangue e tal, e está lá tudo estendido no chão, e ele pensa, olha e diz, eu queria ver aquele Nokia 123 ali, eu queria ver isso aqui. E aí o sujeito vai e vende para ele o celular. Bom, o que é que nós temos aqui? O sujeito que comprou o celular proveniente de crime praticou receptação própria, adquiriu o produto de crime, sabia que era produto de crime, adquiriu. Fácil, não mata. Segunda hipótese, hipótese 2. Era uma vez a mesma feira de trocas, o sujeito chega lá na feira, tem aquele monte de produto no chão, todos limpinhos, organizados, ele de boa fé, matuto, nunca foi para uma feira dessas de produtos clandestinos, aí fica olhando assim, eu não sei se eu compro esse celular, eu não sei se eu não compro esse celular, não sei se o preço está bom, se é isso mesmo, aí chega o diabinho, a alminha cebosa, como se diz, e olha assim para ele, diz, rapaz, compro, o preço está bom, o celular está novinho, um barababá e tal, repare, quem comprou sem saber que era produto de crime e sem ter como saber, sem ter como desconfiar naquela relação valor-preço ou pelas condições de quem a oferece, ou seja, quem estava absolutamente de boa fé, inocente, nem agiu por negligência e prudência ou imperícia na compra, esse sujeito não praticou crime nenhum, nenhum, mas aquele terceiro que de má fé influiu, induziu para que o terceiro de boa fé, para que o comprador de boa fé adquirisse o produto de crime, esse vai praticar receptação imprópria. Então, a receptação imprópria é justamente quando alguém influencia outrem de boa fé, um de má fé, influenciando o outro de boa fé a comprar produto de crime. Repare que essa lógica tem que ser presente na tua mente para que a terceira hipótese ocorra já já. Má fé, boa fé, comprando produto de crime, ok? Terceira hipótese, era uma vez duas pessoas de má fé em uma feira de trocas. Aí estavam as duas, aquele monte de celular furtado, aquele monte de celular roubado, aí eu não sei se eu compro, é Natal, está caro, tem um pouco de sangue, mas sangue sai, põe aqui um vinagrezinho para sair, tem aquela complicação, não sei se eu compro, se eu não compro. Aí o outro de má fé também, lembra que estavam os dois de má fé? O outro de má fé virou para ele e disse, rapaz, compra, larga de besteira, compra isso, o preço está bom, isso o quê? A gente ajeita isso aqui, apaga a memória, faz alguma coisa. Como é que fica? E o sujeito comprou, como é que fica? Eu não posso mais falar em receptação imprópria. Esqueça, ele influiu, mas a receptação não é imprópria, porque a receptação imprópria tinha aquele binômio, um de boa fé, outro de má fé. O de má fé influencia o de boa fé, esse aqui pratica a receptação imprópria. O que nós temos no exemplo 3, na hipótese 3, são dois personagens de má fé. Ambos estão de má fé. E a partir do momento em que ambos estão de má fé, o Kiara aqui é um concurso de pessoas no crime de receptação própria. Ambos serão coautores, ou autor e partícipe, vai depender da teoria que você admita, mas serão ambos colaboradores da receptação própria. ficou claro que só dá para se falar em receptação imprópria quando uma das partes está de boa fé. Se ambas estiverem de má fé, esqueça a receptação imprópria, então todo mundo vai responder por receptação própria. Outra hipótese que eu queria analisar com os senhores é a figura da receptação da receptação. Como é, rapaz? É, se fala muito isso em prova de concurso, em prova de graduação, se é possível a receptação da receptação e é possível uma receptação da receptação, ela é plenamente possível. Deixe que você imagine como é que isso vai funcionar. Repare, Joaquim furtou de dada vítima um aparelho telefônico celular, pegou o aparelho telefônico celular e vendeu para Pedro. Pedro, você há de concordar comigo, praticou receptação própria ao adquirir produto do furto de Joaquim. É uma receptação de um furto. concorda? Aí Pedro usou o celular e cansou e resolveu vender o celular depois do carnaval para Roberto. Roberto comprou o celular de Pedro sabendo que o celular desse tal desse Pedro, esse celular do menino chamado Pedro, já era fruto de uma receptação. Então, Roberto adquire produto de crime de furto, Roberto adquire produto de um celular que, por sua vez, já foi fruto de uma receptação. Então, foi assim, houve um furto, uma receptação e depois uma outra receptação. Essa segunda receptação é uma receptação da receptação. Eu receptei aquilo que já tinha sido receptado. É isso que se chama de receptação da receptação. É o sujeito comprando aquilo que já foi comprado, que, por sua vez, foi comprado de um ladrão, de um furto, de um roubo e assim por diante. Bacana? Vamos, então, chamar, nesse contexto, mais uma pergunta de nossos telespectadores. Vamos lá? Professor, sou o Bruno Macedo, faço engenharia mecatrônica e eu tenho uma dúvida. Ajudar um criminoso é crime de recepção? Bom, pode ser que seja crime de receptação ou não. Haverá receptação se essa ajuda for na forma de ocultar, recebendo uma vantagem, como já tivemos a oportunidade de falar. Agora, deixa de ser receptação e passa a ser favorecimento real se eu ocultar sem ter vantagem. Mas, sobretudo, e aí eu friso isso, eu repito essa hipótese que é muito importante, tem a ver com a pergunta, é, se eu ajudar no crime originário, se eu ajudar lá no crime originário, aí não há que se falar em receptação. Então, se o que o telespectador quis perguntar foi o seguinte, olha, se eu ajudar um ladrão a roubar, eu sou receptador, se comprar a parte dele no roubo, não, você não é, você é colaborador no crime de roubo, você é coautor no crime de roubo. Bacana? Vem para cá, então, seguir o nosso roteiro e falar um pouco sobre a receptação qualificada. A receptação qualificada é o supra-sumo da receptação. Como assim, Rodrigo, supra-sumo? é a parte mais danosa da receptação, porque ela envolve um aspecto de cultura em nossa sociedade, infelizmente, mas também envolve um aspecto enorme de facilidades envolvendo empresas. Rodrigo, acho que você está falando de algo muito abstrato, porque eu não estou entendendo o que você está falando, não. Vamos para cá. Existe receptação qualificada quando o indivíduo adquire, recebe, transporte, oculta, monta, desmonta, remonta, vende, expõe a venda, blá, 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 produto de crime no exercício de atividade comercial ou no exercício de atividade industrial. Rapaz, isso é muito bacana. Então, no comércio ou na indústria, não entendi não, Rodrigo, então vou te dar um exemplo muito real. O cano de escape do teu carro ou da tua moto furou. Você vai a uma oficina e o sujeito diz, você quer o original ou xingling? E quando ele diz xingling, ele não necessariamente está se referindo a algo vindo da China. Pode ser algo vindo de um desmanche. E aí eu te convido a pensar na figura do desmanche. Eu furtei um carro, eu roubei um carro, eu furtei um carro, roubei uma moto. Ok, para que me serve um carro furtado? Se eu andar com esse carro furtado em Brasília ou em Recife, mais cedo ou mais tarde eu vou ser parado em uma blitz e você é preso. Ou me vinculando ao furto ou à receptação, porque eu estou transportando, eu estou levando um carro proveniente de crime. Então eu vou estar nascendo preso. Então para que me serve de abrir um carro furtado? Esse carro certamente tem dois destinos. Um, ele vai para o interior, onde alguém vai comprar ele bem barato, por um quarto, um quinto do preço que ele vale na prática e vai utilizar em uma fazenda para transformar mercadorias ou para andar só pelo interior, já que lá a fiscalização é menor. ou dois, ele vai para um desmanche e vai ser fragmentado em inúmeras peças e essas peças e essas peças e essas peças aí onde eu quero que você chegue? Eu faço o que com essas peças? Eu coleciono peça de carro? Eu desmonto para dizer que sou mecânico? Não. Eu pego essas peças e revendo. Revendo as peças para quem? Quem é que vai comprar cano de escape de carro? Aquele sujeito, dono daquela empresa de manutenção de veículos onde você foi comprar o cano de escape. Então eu apareço lá para ele e digo olha, tu que tens um comércio, queres comprar esse cano de escape? Está quentinho ainda, acabei de desmontar o carro, ainda está quente o cano de escape. Queres comprar esse cano de escape e tentar revender para os teus clientes como se fosse xing-ling? Eu disse, quero, porque aí eu consigo um cliente novo com isso. Repare que ele agora adquire produto de crime não com o intuito de ter o produto para si como destinatário final, mas para repassar no exercício de uma atividade comercial de compra e venda de peças ou industrial na montagem de um veículo ou desmontagem de um veículo ou coisa do tipo. Esse tipo de receptação qualificada é que movimenta em verdade os delitos que envolvem roubo e desmanche de carros. Porque tem sempre alguém que compra uma peça. Rodrigo, e esse sujeito que compra uma peça pratica algum crime? Depende. Tinha como ele notar a diferença do valor e do preço ou pelas condições de quem oferece? O sujeito lá de bigodinho ralo lá garantia seu idiota? Ou não? Era uma empresa grande e ele achava que era uma promoção de Natal? Porque se ele agiu com culpa, o comprador final poderá responder por receptação culposa. Mas se não tinha como o rapaz saber, ele não vai responder efetivamente por crime nenhum. Ele será absolutamente inocente nesse particular. ponto. Alguns anos atrás apareceu um rapaz, eu ia dizer, apareceu um rapaz na minha vida, mas sou estranho, né? Apareceu um rapaz no meu escritório e comentou que ele teve um problema com a polícia e disse que foi preso e estava preso de um advogado. E a história dele passava pela receptação qualificada, porque ele, no exercício da atividade comercial dele, teria adquirido produto de crime e revendido em grande escala. aí ele chegou para mim com uma defesa pronta. Ele disse, doutor, mas isso não é receptação qualificada. Então ele já tinha estudado, o Danadinho já chegou lá no quórum penal e já estudou o que é receptação simples qualificada e disse, isso não é receptação qualificada não, porque ele exige, ele é a lei, a lei exige que se trate de uma atividade comercial e eu não tenho empresa, eu não tenho CNPJ, então não foi comércio. Eu disse, gênio, que tu só leu até onde tu queria, né? Porque se você ler logo em seguida, você vai ver que o próprio Código Penal diz, é que para-se para os devidos fins, para fins penais, qualquer forma de comércio clandestino, ainda que seja comércio exercido em residência para fim de atividade comercial, para fim de atividade industrial, ou seja, para fins de direito penal. Então você pode até não ter CNPJ, como de fato você não tem, mas se você comercializava esses produtos, então eu chego à conclusão que é sim uma receptação qualificada. Eu sinto lhe informar, mas o seu crime é de receptação qualificada. Se vai ter uma tese de defesa boa ou não para esse crime, são outros 500, mas se o crime é esse, não tem como negar que o crime é esse. Outra forma de receptação que merece a sua atenção é a receptação privilegiada e a receptação com perdão judicial. Vamos falar um pouquinho sobre as duas. A receptação privilegiada é uma receptação dolosa em que o produto do crime receptado é de pequeno valor. E aí eu acho que todos, eu acho que todos devem ter praticado uma receptação privilegiada porque é muito provável que você tem em casa um CD ou um DVD pirata que você adquiriu ou recebeu de alguém. É muito provável. E aí você adquiriu o produto de crime, então é provável que você, ciente disso, tenha praticado uma receptação. Mas é tão baratinho o CD pirata ou mesmo se fosse original, continuaria sendo objeto de pequeno valor e você é primário, quer dizer, eu parto da premissa que você é primário, então você é primário e adquiriu um produto de crime de pequeno valor que aí o que acontece? A gente pode ter benefícios, benefícios iguais, ao lado do crime de furto, pena substituída de reclusão para detenção, diminuída de um terço a dois terços ou aplicada apenas uma multa. Agora, muito mais interessante do que uma receptação com a pena diminuída, receptação minorada, é aquela receptação culposa. Receptação culposa com prejuízo de pequeno valor. porque aí o que o magistrado pode fazer? Ele pode te perdoar. É o Instituto do Perdão Judicial. Então, a receptação sendo culposa de pequeno valor e o sujeito sendo primário, ele pode perdoar o criminoso. Olha que coisa fantástica. Aí você diz, não, não quero ser perdoado. Rapaz, queira. Queira, porque o perdão judicial tem efeito ex-tunque. Ele tem o efeito o que, rapaz? Ele tem efeito ex-tunque. Ele não gera reincidência. Ele não gera reincidência. O perdoado judicialmente é primário. Então, aquela atriz famosa que um dia dando uma acharrera em seu carro atropelou e matou o seu filho e é perdoada porque no homicídio culposo também cabe o perdão judicial. Aquela moça é primária. Aquele pai lá na minha terra que foi levar o seu filho para andar de cavalo, o filho caiu do cavalo, bateu a cabeça e morreu e ele foi perdoado, ele é primário. Se ele matar outro filho, ele é primário. Ele não é reincidente na morte de filho, não. Então, na receptação culposa, o sujeito também vai ser primário se for perdoado judicialmente. Bacana? Outro aspecto relevante que pode duplicar a pena do crime de receptação é a figura da receptação de patrimônio pertencente à União, Estado, Município, Empresa, Concessionária, etc., que tem previsão lá no parágrafo 6º do artigo 180. Lá no parágrafo 6º a gente tem essa previsão. Rodrigo, qual é a utilidade disso? Rapaz, o que o legislador quis efetivamente foi proteger fios de cobre que pertencem a empresas concessionárias de energia, tampas de bueiro que pertencem a concessionárias de sistema de esgotamento ou de água, de venda de água ou de ter viracabo e etc.? Porque o que acontece? Olha que produto fantástico. Pensa comigo como isso é um crime malandro e um crime aparentemente sem fim para o legislador ter se preocupado tanto ao ponto de resolver criar uma qualificadora específica para ele. O sujeito olha para os postes da cidade e diz olha que lapa de fio de cobre interliga esses dois postes. Aí ele vai e arranca o fio de cobre. Não é fácil arrancar um fio de cobre, não, é pesado, transportar para, suponho, um caminhão, tem que ter um mecanismo específico ou um bom machado ou uma serra para cortar esse metal. Ok, aí ele corta o fio de cobre. Dúvida? Para que ele quer um fio de cobre? Ah, ele tem uma instalação de ar-condicionado split para fazer na casa dele e ele precisa do fio de cobre e ele arrancou da rua. Não foi para isso. Ah, é porque ele é um artesão e ele quer construir bonequinhos em fio de cobre. Também não é para isso. Ele quer fio de cobre para revender. Sim, Rodrigo, é óbvio que é para revender. Sim, mas a pergunta então é quem é que compra fio de cobre? É você? Você por acaso alguma vez chegou em uma loja e disse, ó, me dá aí uns 10 metros de fio de cobre? Normalmente, quem compra fio de cobre em grosso, quem compra cobre em grosso, são empresas que têm caldeiras suficientes para derreter aquilo ali e transformar em fio de cobre. então você pega fio de cobre usado, derrete, deixa só o cobre, tira o plástico, pega aquele cobre, derrete e vira o quê? Fio de cobre, de novo. E quem é que compra? Aquela mesma empresa que teve o seu patrimônio diminuído quando você subtraiu o fio dela no meio da rua. Então você pega o fio de uma empresa que por sua vez se virou obrigada a comprar o fio de uma empresa que por sua vez comprou o cobre de você. Entendeu não? Assim, sem dar nome aos bois. João, subtrai o fio de cobre da empresa X. Lá na minha terra chama-se CELP. Subtrai o fio de cobre da CELP. Aí João pega o fio de cobre e vende para uma indústria. A indústria derrete e transforma aquele cobre novamente em fio de cobre. E vende para quem? Para a CELP. Quem se lasca nessa história, quem se deu mal nessa história, quem é o sujeito passivo dessa história é a CELP. E isso é uma constante no Brasil inteiro. Eu dei a CELP de exemplo, mas isso é uma constante no Brasil inteiro. Então como é que a gente acaba com isso? Bom, a gente tem que aumentar a pena. O legislador penal sempre pensa assim, né? Eu vou aumentar a pena. E disso nesses casos a pena será duplicada. A pena será duplicada. Lá em Pernambuco, em especial pela história do Brasil, nós temos diversos cabos telegráficos submarinos que saem daquela região. Então faz com que existam mergulhadores que subtraem fios de cobre do mar, o que aumenta mais a incidência desse tipo de delito por lá. Pois bem, vamos seguir uma outra linha de raciocínio, vamos começar um outro desfecho, passando agora pelo crime de apropriação indébita. Eu não gostaria de terminar essa aula sem falar sobre apropriação indébita. A apropriação indébita consiste em se apropriar daquilo que já estava na sua posse, desvigeada. então já estava comigo, eu pretendia devolver, mas aí eu resolvo me apropriar. Mais detalhes sobre essa sutileza, lá no bloco 1 você pode rever no site da TV Justiça, no canal do YouTube da TV Justiça, é possível, mas que fique claro que existe, portanto, essa aposta desvigeada eu me aproprio. se essa apropriação, se essa apropriação for de contribuição previdenciária, se essa apropriação for de contribuição previdenciária, artigo 68A do Código Penal, você passa a ter um crime específico chamado, muito, muito, muito criativamente de apropriação de contribuição previdenciária. É nada, é, calma, mas não se assusta não. A apropriação de contribuição previdenciária é um dos novos crimes do Código Penal que faz parceria com a sonegação de contribuição previdenciária. Eu sei, parece abstrato, mas é super simples. Eu preciso só que você ingresse em um universo de exemplificação. Suponha que você tenha uma empregada doméstica em casa, então, todo santo mês você tem que pagar a ela o seu salário. Na trabalho escravo você tem que pagar o salário. Acontece que o salário de qualquer pessoa vem descontado alguns aspectos na fonte. imposto de renda é descontado na fonte. Um dos descontos na fonte é a contribuição previdenciária. Então, todo santo mês desconta-se um percentual daquele trabalhador que um dia vai servir para a sua aposentadoria. Esse percentual é pago um pedaço por ela, que já vem descontado no saláriozinho dela, ela recebe menos, e outro pedaço é pago pelo empregador, por você. Você não é o empregador dela? Então, tem um pedaço da contribuição previdenciária que quem paga é o empregador e tem um pedaço da contribuição previdenciária que quem paga é o empregador. Esse pedacinho da contribuição previdenciária paga pelo empregado, pela moça que trabalha em sua casa, faz com que ela nem veja a cor desse dinheiro. Ela deveria receber mil, mas ela já recebe novecentos, porque cem você já tomou dela para pagar a previdência. Repare que você desconta dela com o intuito de pagar a previdência. O dinheiro não é seu. Esses cem reais que você deixou de pagar é o dinheiro que pertence à previdência. É o dinheiro dela, mas para pagar a previdência. O empregador não é senão o substituto tributário, não é senão alguém que vai pegar o dinheiro de alguém para pagar a outra. E o que é que o empregador faz? O que é que o safadinho faz? Se apropia. Ele se apropia da contribuição previdenciária de sua empregada, deixando de repassar a previdência social. Repare que é o enquadramento perfeito do artigo 169, perdão, 168-A do Código Penal. Por outro lado, você lembra que existe uma parcela da previdência social que é paga pelo empregador? Lembra? Um é do empregado e outro é do empregador. O empregador também deve pagar um tanto. É um conjunto, um pedaço por um, um pedaço por outro. Supunha, por exercício de raciocínio, que o sujeito sonegue aquilo que era o seu dever pagar, a sua parcela. Não é que ele deixe de repassar a parcela dela, é que ele sonegue a parcela dele. Aí o crime já é outro. Deixa de ser um crime de apropriação indébita previdenciária e passa a ser um crime de sonegação de contribuição previdenciária. Bora ver o que temos de perguntas dos telespectadores sobre isso? Professor, meu nome é Carlos Elias Ribeiro da Silva, eu sou estudante do curso de Direito da Universidade de Brasília e eu tenho uma dúvida. O que é apropriação indébita previdenciária? Bom, coincidentemente acabamos de falar sobre isso, né? A apropriação indébita previdenciária, portanto, é justamente quando aquele sujeito que está no papel de substituto tributário, então repare que o sujeito ativo do crime não é qualquer um, é o substituto tributário, ele se apropria dessa contribuição que deveria ser paga pelo empregado ao INSS. O curioso é que esse tipo de problema costuma ser de longo prazo, porque para o empregado ele está pagando, porque ele está deixando de receber, então todo santo mês ele devia receber mil, mas recebe novecentos, então o dinheiro está saindo do bolso dele. Aí ele vai mês a mês, ano a ano, até que um dia ele chega à porta do INSS e diz ó, vim me aposentar. E o INSS diz tu nunca contribuiu para mim, por que tu vai se aposentar? Aí ele diz não, contribuí sim aqui ó, paguei, mas eu nunca recebi. E aí forma-se um litígio judicial em que ele vai dizer para o INSS me aposente e o INSS vai dizer para o empregador pague e o direito penal vai dizer prende esse pessoal, mas aí muitas vezes o crime já está prescrito, cria-se um anseleuma tão comum. Ué, mas e se eu pagar? Eu posso pagar? Pode, você pode pagar. A própria lei diz que se um empregador resolver pagar antes do início da ação fiscal, assim que está no Código Penal, antes do início da ação fiscal extingue-se a punibilidade. É uma forma de dizer olha, eu não estou preocupado sobre a tua postura moral, eu estou preocupado que você pague para que esse sujeito um dia possa se aposentar. Diversas legislações posteriores alteraram isso e hoje a gente entende que se ele pagar antes da sentença, antes da sentença e, pasme, existe decisão que fala antes do trânsito em julgado da sentença, não se duvide que já existe decisão nesse sentido, também se extingue a punibilidade. Então, fica claro que o intuito do legislador não é o aspecto ah, olha como ele é mal, ele se apropriou da contribuição da moça que trabalha para ele. Na verdade, o intuito é meu amigo, pague e permita que ela se aposente, sem que isso implique um prejuízo ao órgão pagador, ao INSS. E assim se resolve. Se você pagar, declarar, confessar que deve, extingue-se a punibilidade. É simples assim. E extinguindo a punibilidade, você não sofre pena nenhuma. E se você resolver parcelar, pode até ter suspensa a execução do crime até o término do parcelamento. E aí sim, terminando de pagar o parcelamento, extingue-se essa punibilidade. Bom, o que é que falamos nesse bloco? Falamos sobre o crime de receptação e suas diversas facetas, comparando com favorecimento real, coautoria e outros delitos, e sobre o crime de apropriação e apropriação em débita previdenciária. Espero que os senhores tenham gostado dessa oportunidade em que trabalhamos crimes contra o patrimônio. Estou à disposição para dúvidas aqui na TV Justiça. Obrigado e até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvijuσι.br www.tv-.justiça.jus.br www.tv-mate-ru